Olá, pessoal que acompanha os vídeos aqui do canal Manto Juventino. Tudo bem com vocês? Juventus, Juventus, eu estou aqui... Bom, nós somos aqui dois torcedores do Juventus. Eu sou o Hamilton, aqui é o meu amigo Silvio. Estamos aqui no YouTube para resgatar um pouco da história do Juventus, valorizar a história do nosso clube de coração, né? E a gente faz isso compartilhando com vocês as informações e curiosidades da história do Juventus a partir das camisas da nossa coleção. A Adidas fabricou e forneceu camisas para o Juventus na década de 80 inteira. Nas costas é que vem a grande controvérsia desse uniforme. Vamos ver o que é. A terceira camisa não é para ser azul? Não, necessariamente. Melhor que não, né? No jogo final, o Juventus usou duas camisas diferentes. Vamos tirar aqui a faixa um pouquinho para ver o que tem aqui embaixo, né? E a camisa tinha como mote de campanha de lançamento o manto raiz. É feito de coração, né? Nós somos torcedores e o nosso objetivo é preservar a história e divulgar essa história para vocês. O Manto Juventino começou como um blog há 10 anos, né? E de lá migrou para o Facebook, para o Instagram, para as outras redes sociais e agora chega aqui ao YouTube. E o nosso projeto é sem fins lucrativos, sem aspirações políticas, sem pretensões a nada, sem fins comerciais também. A gente está aqui para trazer informações e divulgar e compartilhar com vocês conhecimento sobre camisas de futebol e sobre o Juventus. Então, o nosso principal objetivo é aprender. Aprender sobre a história do Juventus, sobre as camisas do Juventus, né? As camisas, principalmente, como um instrumento, né? De estudar a história do Juventus. Inclusive, nós estamos abertos, né? Nós agradecemos a todos que possam contribuir com a nossa busca, a nossa pesquisa por informações do clube. E com isso, a gente pode compartilhar num material melhor, de mais qualidade com vocês. E essa é a nossa tônica, nosso objetivo aqui no canal. Compartilhar informações, aprender também. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.